Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem, amor. Ô, Ana, vamos mostrar as plantas que você plantou pro pessoal? Sim. Que planta é essa aqui que o neném plantou? Flor. É flor? É girassol, né? Mini girassol. É girassol. Ah, que lindo. O que mais que a Ana plantou? Flor. Ah, alface? Sim, alface. Ah, sementinha, né? E abóbora. E abóbora? Olha, olha como tá de florzinha lá dentro das abóbras, Ana. Tá vendo que lindo? Sim. É? E a tinta, tinta e folha. Isso aí é chá, amor. É chá. É, de fazê-la. Delicioso. Delicioso? Isso aqui é manjericão, né, neném? Ah, vem aqui mostrar o manjericão. Olha o tanto de flores aqui também, olha. Isso aqui é o quê? É manjericão? É manjericão. Ah. Vem cá mostrar mais, Ana. A mamãe não sabe o que aqui é. Vem mostrar aqui mais na horta, vem. O que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui? É salsinha? E onde tá a cebolinha? Mostra, mamãe, a cebolinha. Tá onde? Ali, ó. Cebolinha. Isso aqui é o quê, neném? O que que é isso aqui? Ah, é tomate? É fruta? Ah, que legal, neném. E aqui é o quê? A comidinha dos passarinhos? É, mostra ali pra mamãe. Onde é que o passarinho vem comer? Passarinho, vinho, vinho, vinho. É? Ele vem quando você chama? Sim. Ah, que legal. Mas, cadê o passarinho? Cadê o passarinho, né? Sumiu. Chama ele. Passarinho. Eu me amei. Joga um beijinho aqui, amor. É um beijo. Tchau. Tchau. Deixa um joinha. Tchau. Faz assim, dedinho. Tchau.